DJ Gui7, com mais W da Zona Oeste DJ Brakes, lança as pura pô, a salmada é o original DJ Brakes, pachera, pachera Canuo Cabuceta na minha cara, a novinha vem de 4 Vou empurrando tudo nela, muito mal de baseado Cabuceta na minha cara, a novinha vem de 4 Pende, 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 p Pende 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 pato Vai xeric vai xeric vai xeric, vai xeric vai xeric haven' xeric we are xeric who are xeric no Pende 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 pato Pende 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 pato DJ guis Bitte from the city Frzzzleza Ialej Ladyuno da perda Ladyuno da perda Ladyuno da perda E aí, DJ Greats, lança as curas, pô, só manda no original Cabuceta na minha cara, a novia vem de quadro Cabuceta na minha cara, a novia vem de quadro Pende, 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 p Ven direct, ven direct, ven direct Pende, 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 pende